Olá! Este é o momento que você fica por dentro das atividades que acontecem aqui na nossa igreja. Este é o Boletim Pib Penha. Atenção casais que completam o aniversário de casamento múltiplo de 5. A inscrição para o culto de boda já está acontecendo lá no Espaço Conexão. Então procure pelo marcão após o culto. Atenção! Vem aí mais um evento sobre empregabilidade. Será no mês que vem, dia 19 de junho, terça-feira, às 20h. A palestra será dada pela coach Rod Medeiros sobre o tema Inteligência Emocional no Desenvolvimento Profissional. Programe-se e convide seus amigos. O quarto congresso de casais se aproxima. Será nos dias 15, 16 e 17 de junho. Com o tema Sob Nova Direção e com preleção do pastor Marcela Guiar. O investimento é de R$ 60,00 por casal e você pode garantir sua inscrição no Salão Social. Mulheres! Mais um Papo de Mulher se aproxima. O tema dessa vez será legado e será no dia 23 de junho, a partir das 9. O valor do convite é de R$ 10,00 e você pode retirá-lo após o culto com a equipe no Salão Social. E você que nos visita hoje nos alegra muito com a sua presença. No encosto do banco você encontrará a ficha do visitante. Se desejar, preencha e entregue no Espaço Conexão ao final dos cultos para que possamos conhecê-lo. E fiquem à vontade para retornar outras vezes.